O sol não vai ser E é o fim Da aventura humana na terra Eu farei pra Deus O dia é o nosso hoje A cat e noé Olha ali meu amor É o final, não te segue até o resto Sua dor e você será E a bola forçou E a libera é a barriga E o alto, na ultima zona Que é só maluco Eu vou pro amor Eu vou pro amor E eu vou pro amor E voando bem alto Me abraça bem o espaço De um esclarece E gobe no teu corpo E me dá A bola forçou A bola forçou A bola forçou E o amor Olha só O sol não apareceu E é o fim Da aventura humana na terra Eu farei pra Deus Nos indiremos Nos indiremos Nos torta a cat e noé Olha ali meu amor É o final, não te segue até o resto Sua dor e você será E a libera é de bater O orçamento na ultima zona Além do infinito Eu vou voar Só de inconsciência E voando bem alto É, vai me abraçar O espaço de um instante É, me gobe no teu corpo E me dá A força pra viver E tem espaço de um instante A vida não vai jamais Te deram aqui Pra te voar Sobre o rio A luta ou a batalha A luta Toda a terra Eu te diga A luta Minha vida no flash Encontrou Dois motores Eu te adoro E o que eu te adoro E o que eu te adoro Olha a minha voz É o final, não te segue até o resto Sua dor e você será E o que eu te adoro 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 Além do infinito Eu vou voar Só de inconsciência E o que eu te adoro 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 E o que eu te adoro